Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estou de volta, já estava com saudade de vocês, né? Fiquei setembro inteirinho fora, agora em outubro eu volto, volto com tudo. Lembrando que outubro é outubro rosa, né? Consciência aí para as mulheres. Para se prevenir contra o câncer de mama e também o câncer do colo de útero. Agora a gente vai começar o Revista da Semana, eu te convido a ficar com a gente, porque eu te prometo que o seu sábado vai ficar bem mais divertido. E o Revista da Semana já está começando hoje, você já deve ter percebido. A gente veio aqui para a Praça São Bento, a gente sempre gosta de gravar aqui. É um dos lugares que o pessoal se reúne, né? Pelo menos todas as quintas, feiras e domingo, quando tem feira e também durante a noite ou durante o dia mesmo, é fácil você encontrar o pessoal descansando aqui nessas árvores, né? E olha só, lá em Rio Preto teve a Unispô Rio Preto, que reuniu estudantes de toda a região para falar sobre as profissões. Participaram diversas instituições de ensino, as principais da nossa região. E claro que a Unifev esteve por lá. A Unifev foi uma das 20 instituições de ensino superior do Estado de São Paulo participantes da Unispô, uma feira de profissões que teve por objetivo proporcionar de forma participativa o contato direto entre futuros universitários e instituições. O evento foi realizado em São José do Rio Preto. Cerca de 2 mil alunos do ensino médio, cursos técnicos e pré-vestibulares de diversas regiões do Estado e do país passaram pelo local. Durante a feira, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a instituição e os cursos oferecidos por ela. Para 2016, uma novidade, o curso de Engenharia Mecânica. Nós lançamos esse curso agora nesta semana, né? É o curso mais recém... é o recém-lançado, é o mais novo aí do nosso catálogo de carreiras, né? Das nossas opções. E ele vem junto aí para premiar, para coroar o 40º curso a ser ofertado pela instituição juntamente com mais dois que são novos também para 2016, que é o design de modas e a medicina veterinária. Na sala da Unifev, os alunos conversaram com coordenadores e docentes de alguns cursos para conhecer a grade curricular, metodologia de ensino, sistemas de avaliação e mercado de trabalho. As engenharias hoje, dentro das profissões existentes no Brasil, com o maior nível de possibilidade de empregabilidade, são as engenharias. Em todas elas, nós temos a falta de profissionais, seja ela engenharia civil, engenharia elétrica, eletrônica, de computação, de produção, mecânica. Nós precisamos de pessoas que façam esse estudo para conseguir criar os produtos que nós precisamos dentro do país. E hoje, nessa feira, grande parte das pessoas que estão vindo estão percebendo que as engenharias é uma grande área para poder se encaixar no mercado de trabalho nos próximos anos. Essa feira tem contribuído, tem sido excelente, porque é uma forma que nós podemos divulgar o curso em si, a estrutura do curso, como as diretrizes nacionais curriculares hoje estão organizadas de acordo com as exigências do MEC. O que os alunos procuram aqui é a credibilidade que a Unifev representa, porque o curso veterinário, teoricamente, não existe ainda. Ou seja, o nome da Unifev atrai alunos para cá. Isso é bem interessante. Quando você questiona isso com os alunos que estão nos procurando aqui, fica muito claro a confiança, a credibilidade que o nome Unifev tem na região inteira. A Unifev é o terceiro melhor centro universitário do Brasil. Está entre as instituições de ensino superior mais conhecidas pelos alunos. A Unifev achei uma boa faculdade, já conhecia através de outras palestras, televisão e tudo mais. Tenho amigos que estudam lá e é uma faculdade bem interessante. Achei legal os cursos também, muitos cursos, várias áreas, achei bem interessante. Eu vou para a área da saúde, assim, enfermagem ou medicina veterinária. E a Unifev seria uma boa escolha? Seria, uma boa escolha. Passando o processo seletivo, com certeza vou entrar no grupo da Unifev. Para o pró-reitor acadêmico, uma feira de profissões como essa é uma ótima oportunidade para os jovens decidirem sobre o futuro profissional. É importante a nossa participação em toda a região, até como uma maneira de mostrar para os jovens, de dar uma orientação para eles em qual profissão eles vão seguir. Porque é um momento delicado da vida do estudante, que ele tem que escolher uma profissão. Então, mais uma vez, a Unifev marca a sua presença aqui, mostrando um pouquinho do que ela tem. Olha, o próximo vestibular da Unifev já está marcado, dia 8 de novembro. E você pode entrar lá no site da instituição para conhecer os cursos e também para se inscrever. É muito simples, está aqui na tela, é unifev.edu.br. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O Brasil agora está seguindo uma tendência em mundial, principalmente nessa época de crise. Tem muita gente reclamando que está sem dinheiro, está difícil para comprar e o jeito é economizar, né? Dá um jeitinho aqui, o jeitinho brasileiro de lá. E a alternativa para muitos tem sido comprar em brechó. Roupas, sapatos e muitos outros artigos. Dona Maura, que já compra em brechós há 10 anos, sabe bem como funciona. O cliente de brechó tem que gostar de procurar. E leva tempo. A satisfação está em conseguir bons negócios, como este que ela acabou de achar. Vai levar duas calças jeans por 30 reais, menos da metade do que pagaria por uma nova. É mais em conta, né? Sempre você... Às vezes dá para você... Você vai numa loja e uma brusinha está 30, 40 ou 50. Aqui você compra três ou duas. No exterior, essa tendência de consumo já existe há algum tempo. Aqui no Brasil começou recentemente. É que com a atual situação do país, as pessoas começaram a garimpar mais. O povo tinha vergonha de entrar. Hoje não, o povo está mais descarado. O povo está consumindo mais. Leidione Vicente, jornalista de moda, também não dispensa uma boa peça usada e diz que além de conseguir bons preços, a outra vantagem de comprar no brechó é a possibilidade de incluir no guarda-roupa uma peça exclusiva. A ordem aqui é reaproveitar. A ideia é sustentabilidade, para a gente diminuir o consumismo que tem das fast fashions, né? Que elas atualizam as coleções muito rapidamente e as pessoas consomem muito rapidamente e aí transforma aquela roupa que tem em lixo. E o brechó serve para isso, para você reutilizar. Porque a gente tem que repensar o nosso meio ambiente. E se a gente reparar, a moda anda em círculos. A tendência de hoje, muitas vezes, é uma releitura do que já foi lançado no passado. Nesta estação, por exemplo, os anos 70 voltaram com força nas passarelas. E o nosso desafio é compor looks acompanhando a moda. E claro, gastando pouco. Quase uma hora depois, a consultora conseguiu montar quatro looks. O mais barato ficou em R$ 19,98. A calça custava R$ 9,99. A blusa R$ 4,99. E o colar R$ 5,00. E o mais caro e também com mais itens custou R$ 53,98. A calça jeans R$ 19,99. A blusa R$ 7,99. Bolsa R$ 10,00. Colar R$ 8,00. E cinto R$ 8,00. A jardineira e uma blusa para o dia-a-dia saem por R$ 34,98. A jardineira R$ 19,99. E a blusa laranja R$ 14,99. E esse vestido com detalhe de renda pode ser usado à noite. O valor? R$ 20,00. A tendência da estação primavera que a gente está agora são cores cítricas, tipo o verde, o laranja. Mas ele não neon, né? Ele mais para o pastel. A gente pode continuar com jeans sempre, que o jeans não morre nunca. e vestidos fluídos, né? Aqueles tecidos mais soltos, com cores fluídas também. E a franja continua por causa da década de 1970, que a gente está muito inspirado. Olha só, a Cooper 20, que é a cooperativa responsável pela coleta e triagem de materiais recicláveis, reuniu a imprensa e as autoridades para mostrar o balanço dos últimos oito meses de trabalho. Claro que a gente foi lá acompanhar. E você confere o resultado agora, aqui no Revista da Semana. Zélia, há oito anos conheceu a Cooper 20, uma cooperativa que trabalha com a coleta e a triagem de material reciclável. Ela começou com a separação dos materiais e agora, além deste serviço, é diretora do local e auxilia as outras 39 cooperadas. Se ela viu neste serviço uma oportunidade? Melhor aqui, porque a gente não fica tanto no sol, né? Através que eu já catei muito na rua. Quando eu comecei, eu ia para a rua, né? Eu catava também, acompanhava os caminhões e a gente catava. Então, aí depois surgiu essa vaga de eu ser diretora, né? Então, eu fico aqui mais e aqui dentro. Então, eu não vou para a rua mais. Então, foi bem importante na vida da senhora? Foi, sim. Foi bem importante. Estou muito contente, muito feliz do que eu faço. E não ficou só nela, não. Ela trouxe o marido, que estava à procura de um emprego há algum tempo. Ele veio para conhecer, gostou e ficou. Agora, ele recolhe os materiais em aproximadamente 6 pontos de coleta por dia. Vim para conhecer, achava que era bem diferente. Não é o que eu pensava. É melhor também. Agora vai ficar aqui? Até? Por aqui, né? Depois de os materiais chegarem na cooperativa, eles são pesados para saber a quantidade coletada. Depois disso, é feita a separação por meio das cooperadas, para então serem prensados e vendidos para reutilização. Seria aproximadamente umas 5 indústrias que nós estamos comercializando hoje. A cooperativa, ela tem dois complexos. Uma aqui no norte e outra lá no sul. E ao total, dá em média a base de 40, 42 cooperados. E depende, a faixa salarial depende do valor de cada material. Quando o material está em alta, eles conseguem tirar até a base de mil reais mensal. E quando o material abaixa, então seria uma base de 800, 850. A Cooper 20 recebe por mês cerca de 160 toneladas de materiais que podem ser reciclados. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, passaram por aqui aproximadamente 1.300 toneladas de materiais como plástico, papel, alumínio e isopor. De acordo com a Saeve Ambiental e com a Cooper 20, essas 1.300 toneladas foram trazidas para este espaço por meio da coleta seletiva. Tira esse resíduo que vale dinheiro, tira do aterro do que vai ser enterrado, e faz um serviço ambiental para a cidade, como também gera renda e emprego para a cooperativa, que são pessoas carentes e que lutam na sua sobrevivência com o material reciclado. Parabéns aí para o pessoal que realiza esse trabalho, e cada um de nós, nas nossas casas, podemos fazer a nossa parte, né? Separando esse material reciclável. Bom, agora nós vamos para o intervalo, porque a seguir, o Revista da Semana vai trazer a receita desta semana. Olha só o nosso prato aí de hoje. E tem também a Semana Missionária, que esteve lá na paróquia Santa Luzia. Termina neste sábado e levou muita palavra de fé e o evangelho para o pessoal aqui de Votoporanga. O Revista da Semana volta já já. E aí